Olá pessoal, esse aqui é um Mercedes C300 2015 e como quase todos os Mercedes, remover a pestana é muito fácil realmente. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu tive que tirar um forro de porta de um Mercedes para tirar a pestana, ok? Bem, quase que como via de regra, não tem necessidade, a menos tem uns modelos que tem a cortina aqui e para retirar a cortina então você precisa tirar o forro de porta. Mas com exceção daquilo lá, a grande maioria deles não é necessário, tem muito tempo que eu não tiro um, tá bom? Muito simples, com uma ferramenta como essa aqui você pode começar aqui assim ou aqui ali do outro lado e é só enfiar a ferramenta, ó. Você vai ver como é que isso faz, já tá fora, ó, nem barulho fez, é muito simples mesmo, tá bem? Às vezes faz um barulhinho que tá soltando, mas não tem clipe, não tem nada aqui segurando isso, tá? Isso aqui tem que puxar pra fora porque tá agarrando nessa capinha aqui, tá? Mas é simples, é só puxar pra fora que ele vem e você pode ver que não tem nenhum clipe segurando, tá vendo? Nem de ferro nem de plástico, é a pressão disso aqui que segura ali e depois esse forro de porta vai encaixar aqui, tá certo? Então quando você puxa não tem como quebrar mesmo não, tá? É muito simples, muito fácil. E a porta da frente é a mesma coisa, só que a porta da frente, aqui, ele tem um pino de plástico atrás dessa capa aqui, tá? Que se você puxar muito forte você pode quebrar, mas eu na verdade nem tiro aquele pino também não. Eu começo daqui da porta. Aí aqui, quando você puxa aqui ele fica preso porque tem um pino de plástico, um pino quadrado segurando aqui. Mas na verdade eu não tenho necessidade de tirar aquele pino não. Então, eu pego a minha ferramenta aqui, pego o forro de porta aqui dentro, aliás, a pestana, pego a pestana, puxo a pestana e o forro de porta fica no lugar. Não tem necessidade de tirar, ok? Muito simples, tá? Espero que possa ajudar. Tchau, tchau.